É o Super Minas Cup direto do bairro São Carlos, na cidade de Pouso Alegre, ao lado dessa fera aqui, ó, o Joaquim, que é o contemplado no terceiro prêmio do domingo passado. É isso mesmo, Joaquim? É isso mesmo. Tá ganhando quanto? 10 mil. São 10 mil reais, pessoal. Esse dinheiro tá chegando numa boa hora pra você? Numa hora que tava precisando mesmo. O Joaquim tava contando pra mim o que ele vai investir esse dinheiro na empresa, a JR Piscinas, não é? É isso mesmo, dá um upgrade na empresa, dá uma investida pra poder melhorar mesmo. Tem umas coisas aí que tava meio pendente, meio que enroscada, agora vai dar pra dar uma ajeitada. Tá sempre adquirindo nosso certificado, Joaquim? Toda semana, toda semana eu compro. Além de colaborar com o hospital, a chance de ganhar é grande. Pode comprar, pode confiar que uma hora vem. Eu sempre acreditei e hoje tô aí, pegando checão de 10. Eu vou continuar comprando pra continuar ajudando. Badaria Santo Antônio, na Praça José, Custódio Pereira. Foi aonde o Joaquim adquiriu o certificado aqui e trouxe pra casa 10 mil reais. Quer adquirir o seu Super Minas Cap? Tá aqui, ó. Badaria Santo Antônio, na cidade de Pouso Alegre.